E aí galera do canal, neste vídeo vou mostrar passo a passo como comprar Shiba Inu na Binance Se você não tem cadastro na Binance, faça o seu cadastro na Binance, tem link na descrição Vou entrar aqui na Binance Primeiro de tudo pessoal, você tem que mandar reais aqui para a Binance Vou deixar um cardzinho aqui para você assistir um vídeo e aprender como mandar reais para a Binance Após mandar seus reais para a Binance, você vai vir aqui em Trade Aqui onde tem BNB, BRL, você clica, coloca aqui Shiba Pronto, Shib Aí você escolhe Shiba barra BRL Marca aqui onde tem comprar e vender, coloca comprar Aqui onde tem Market, deixa Market mesmo, tá? Coloca aqui 100% ou escolhe quantos porcento você quer comprar dos seus reais E clica em comprar Pronto, você já comprou a moeda Shiba pelo celular Clica aqui em carteira E você já vai ver o seu saldo de Shiba aqui, R$ 60,91 E como que a gente vende a Shiba, você vai voltar novamente aqui em Trade Escolhe aqui Shiba barra BRL Como está aqui no vídeo Clica em vender Escolhe Market aqui, ó Market Coloca aqui, ó, 100% vender Shiba E clica em vender Pronto, você já vendeu Shiba Bota em carteira E vocês vão ver que agora A gente já não tem mais Shiba A gente já tem BRL Então pessoal, é assim que faz compra e venda de Shiba Eu espero ter ajudado vocês Se você quer transferir seus ganhos de Shiba Para a sua conta bancária Vou deixar aqui um card de como sacar Da corretora Binance Um forte abraço Fique com Deus E tchau, tchau Fique com Deus